Senhor, nesse décimo nono dia de quaresma, eu me aproximo de Ti com um coração humilde e agradecido, que nesse dia eu posso sentir a Tua presença de forma especial, e experimentar a Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, nesse tempo de preparação para a Páscoa, peço que me ajudes a refletir sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e sobre o Seu intenso amor por mim, que eu possa compreender a profundidade de Seu sacrifício e renovar o meu compromisso de segui-Lo com fé e gratidão. Ajuda-me a viver esse dia com um coração cheio de compaixão e amor pelo próximo. Capacita-me a ser instrumento de Teu amor e Tua misericórdia, levando esperança e consolo aos que estão ao meu redor. Que a Tua Palavra seja a luz que guia os meus passos nesse décimo nono dia de quaresma, fortalecendo a minha fé e renovando as minhas forças, que eu possa meditar em Teus ensinamentos e encontrar conforto em Tua promessa, sabendo que Tu é o meu refúgio e minha segurança. Senhor, que a Tua graça e a Tua paz estejam comigo ao longo desse dia, capacitando-me a viver de acordo com Tua vontade e a refletir a Tua luz para todos ao meu redor. Em nome de Jesus, que deu Sua vida por mim, eu Te louvo e Te agradeço por Tua presença constante em minha vida. Que neste dia seja dedicado a Ti e que a Tua vontade seja feita em mim e através de mim. Amém. Rezemos um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrarmos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.